Cláudio Donizete Pereira, de 49 anos, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Montebello, no sul de Minas, e atual secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município, foi preso em flagrante por suspeita de estupro contra uma funcionária do mercado em que ele é o proprietário. Com as portas fechadas, o homem agrediu a mulher e a imobilizou no chão. A funcionária conseguiu gritar por socorro e foi ouvida por pessoas que estavam próximas. Uma testemunha chegou a filmar o crime. A polícia militar foi acionada e chegou ao local com o pai da vítima, que agrediu o suspeito assim que ele abriu a porta do estabelecimento. Bem, a vítima, de apenas 19 anos, foi encaminhada para o hospital de Guaxupé e, durante o atendimento, ela relatou ter sido abusada sexualmente e que ambos consumiram bebida alcoólica. O ex-vereador Cláudio Donizete Pereira foi preso em flagrante pelo crime de estupro. A polícia civil informou que ele foi encaminhado ao sistema prisional e segue a disposição da justiça. Após a prisão do suspeito, a prefeitura de Montebello exonerou o ex-vereador do cargo de secretário de Agricultura e Meio Ambiente e publicou uma nota de repúdio, prestando solidariedade à vítima.